Música Quer adquirir um smartwatch de graça? Clique no link que está na descrição e veja as informações aqui ó Tem vídeos, tem tudo Relógio que geralmente custa R$ 299 e vai sair de graça pra você Corre! Fala galera, aqui quem fala é o Bacons É que estamos treinando mais um vídeo de Dark and Light no canal pra vocês Diretamente aqui da nossa DLC, da nova DLC quer dizer É o seguinte, eu tenho alguns mãos pra guardar aqui em casa Não tem? Eu já craftei, caraca, eu tenho 6 baús, cara Vou botá-los aqui pra poder depositar alguns itenzinhos Mas nossa casa nem se isso vai ficar aqui galera, pra falar a verdade Por enquanto ela tá aqui, porque a gente não tem nenhuma outra opção melhor De farm pra poder tá mudando Bom, vamos lá, eu quero craftar Vem cá, eu preciso craftar Na verdade eu tenho que deixar você ali A Quest tá mandando a gente craftar uma comida diferente aí Eu preciso... Barry Jane Primeiro eu faço a Barry Jane no inventário, não é? Ok, é isso Craftei 5? Exatamente o que pede, não é cagado Deixa eu subir os níveis aqui Focus, peso Espície de meat Pode craftar essa carne aí, cara Essa carne aqui ela dura mais tempo, galera E se eu não me engano ela é melhor Ela aumenta a duração Aumenta a quantidade que a foot te dá Caraca, faz 3 de uma vez Muito bom, cara Usa 3 carnes pra fazer 3? Deixa eu ver Exatamente, faz de 3 em 3 Muito show, cara, gostei Ok, completamos a Quest de Cooking Somos um grande cozinheiro Beleza Deixa eu ver aqui Quais são os próximos objetivos Deixa eu botar minha cama em casa, né? É, deixa eu botar a cama em casa Mas essa daqui não é a verdadeira cama, galera Eu vou fazer a verdadeira cama agora Que é nas Quests desse aqui Eu quero ser um cara Craft a Forja Rapaz, eu tenho Forja pra falar nisso? Tenho, rapaz Olha que doideira Sem pedra e preciso Ah, vou precisar do Mortar Mortar Vou precisar de Sulfurore Copperore quer dizer Será que se eu bater Com o machado Nessas pedras Ele tem chance de recuperar É melhor? Ou com a picareta é melhor? Posso procurar pedra de sulfura Aqui no caminho Mas Eu garanto pra vocês Que não é tão fácil Deixa eu ver o bagulho de Satir Pra ver se eu não consigo Cadê a Satir aqui? Eu preciso de uma picareta melhor Se possível Arvish Hide Ok Satir Incarnation Que da hora Eu consigo transformar nos caras Satir Magic Satir Prestige Não sei porque serve Porque não tem nada A picareta Ok Picaxe Sunnions Picaxe Essa daqui é boa Vou caçar O minério de cobra Aqui em cima Galera Vou subir o morro aqui Mas esse jogo Não é igual o arco Então Não é porque eu vou subir o morro Que vai ter garantido O Cooperore Ali em cima Cara Caraca Tá cheio de OVC Ali É galera Realmente Nem enxergar O Cooperore Eu tô enxergando Então Eu vou bater com a picareta Mesmo Pegar um Cooperore A minha maneira Aqui Preciso só de 5 mesmo É bom que já pego Outros minérios E já aumenta o melee Também O melee é super importante Ok Quantas horas eu peguei Deixa eu ver Forja Mortar Faltam um ore Pronto Mortar Vou colocar você lá em casa Liberei alquimia 4 sand E o outro Sulphur powder Que é o que eu preciso Eu preciso de 20 desse Mortar Vem cá Colocar você do lado da fogueira Ok O que eu preciso Pra fazer Mortar Sulphur Sulphur Não dá craftar tudo Faz de um em um Tem que esperar Fazer 20 17 18 19 20 Agora eu consigo Fazer a forja Também Vamos ter que estender Essa casa Já já Vou colocar você aqui Dois ore é igual Um coisinha Galera Um ingote Então Craft de cooper Ingot Cinco cooper Ingot Ou seja Eu vou sofrer Pra caraca Mas é bom Que a gente já Dá um upgrade Na nossa picareta A gente precisa pegar 10 Cooper Cooper Ora agora Copper Copper Galera Copper Senão o Rafa Vai ficar bravo Com a gente Vamos pegar 10 Quantos que a gente tem Eu nem estou fazendo As contas aqui 6 Falta mais 4 Rapidinho A vantagem Daqui É que tem Bastante pedra 7 8 9 Fedeu 2 1 vez Beleza Deixa eu jogar Você aí Vou jogar Uma madeirinha Só pra dar Lightfire E craft Ó Cobri uma cadeira Por que eu quero Uma cadeira Pra craftar O bagulho Dessa daqui Ó Sauron Sauronis Craft Eu preciso aprender Eu quero muito isso Sauronis Craft Cadê Ó Deixa eu terminar Essa do Cooper Aqui primeiro Copper Copper Por favor Eu tenho maneira de Falar Cooper Vamos lá 3 No survival Vai subir Também O fogo da fogueira Tá muito forte Né Que doideira 4 5 Completamos Acho que era isso Né Que ele ia ensinar Pra gente Qual que é o nome Do bagulho Que a gente Precisa aprender Agora Honorável Quest Não Craft Tia Não sei o que Lá das quantas Craft Mortar Pistol Deixa esse cara Falar comigo Porque eu acho Que ele tá Com problema Mortar Tá mandando Craftar Outro Mortar Galera E que eu vou Precisar De Provavelmente É Imaginei Caraca Tem neblina Nesse jogo Agora 1 2 3 4 5 5 Ok Vou craftar Só pra gente Fazer todas as quests Pra gente Ficar Ciente Dos locais Totalmente Totalmente Por fora Survival Subiu Place Mortar Eu vou colocar Mas eu vou remover Ok Coloquei 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 Você tá com algum problema Eu já coloquei o Mortar Por favor Caraca O cara tá me deixando Maluco Deixa eu coloquei Mais rápido Do que ele esperava É por isso Que eu quero aprender Aquela magia Daqueles outros Clãs lá Que vai liberar A picareta Daí é muito mais fácil A gente pegar Os Ingot Falta só mais um Acho que fechou Não Falta mais um ainda Pronto Fechou Craftar Mais uma vez Bom 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 Agora Passe um Pau de sulfura É o que você Precisa Para craftar Spell E runes Ele pode Também Ajuda Para manter A comida Para Fazer Lá 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 É isso? Não Não Era isso Não Foi só Para Terminar A quest Ok Completamos House Bank Craft House Seal É exatamente o que eu preciso Para a gente nascer aqui na base Você vai simplesmente não estará em seu favor Mas não se descarrega Craft Hose Seel Antes que eu faça essa parada Cara Acho que ela é no survival Aqui Survival Não Não é aqui É sim Rank 3 É o rank que eu já estou Inclusive Onde que eu crafto? Altar Ressurreição Altar É isso? Rapaz Eu estou por fora Eu lembro que Não lembro Eu vou Fazer o altar da ressurreição primeiro Calma aí É complexo galera Eu lembro mais ou menos O que tem que fazer Porém Esse rocinho É para mim Proteger minha casa Eu tenho quase certeza Vou farmar essa paradinha aqui 31 32 35 Nem sei Acho que a gente tem que fechar 100 né Altar 100 A gente já tem 67 Precisa pegar osso também Osso vai demorar galera A gente não vai conseguir não Esse house seal Vai ser na Mancada mágica Galera Eu tenho quase certeza Quer ver? Deixa eu ver se aparece aqui Knowledge Dark magic Staff Biche Será que é aqui? Survival Vai liberar A craft bank Vai liberar o bagulho de metal Pior que eu não lembro Pior que eu não lembro Não lembro Quer dizer Satir Saturian Gorgon Eu não lembro onde que faz Essa parada do seal galera Eu sei que era Magic Armor Era em construção Era em construção Só que era na construção Mágica Fica de decoração Não lembro Se está mandando Se está mandando eu craftar É porque é coisa que eu já tenho Rona de invisibilidade Isso não É eu vou craftar esse altar mesmo E ver o que vira galera Vou fechar a meia Acho que shared Depois a gente termina Porque eu realmente não lembro Vou ter que dar uma pesquisada Eu realmente não lembro Altar Fechamos Falta osso E sulfúr E o bagulho de pedra lá Que pega Craftando pedra na mesinha Vou farmar 10 pedras aqui Só para a gente fechar Ok Show O vídeo já está longo demais Vou botar para craftar lá E vou fechar o vídeo Aqui Cadê Stone 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 Tem mais stone Joga metade das stone Aí Craft sem Ok galera O seguinte nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostar deixa o seu like Se você não foi inscrito Se inscreve Fizemos a forja Estamos a caminho da evolução Para passar para metal Daqui a pouco a gente começa os themes Os themes vão ajudar pra caraca Galera é isso aí Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau